Vai começar o desafio monstro! Brincar na rua é mó legal. Só precisa ficar esperto pra ver se não vem carro, hein? Se a rua for tranquila, dá até pra saltar feito os cangurus. Ah, eu aposto que os cangurus são feras na hora de pular corda. Muito bom, hein? Verdadeiros cangurus australianos. Vem cá, mas isso tá fácil demais. Que tal tentar pular corda feito os cangurus, mas igualzinho aos flamingos? E não se esqueçam, flamingos param em um pé só. Então o desafio é pular corda, mas em um pé só. Vocês conseguem? Ah, que legal, muito bom. Cangurus pulando corda com um pé só, como se fossem flamingos. Ah, tá ótimo! Será que o pessoal de casa também consegue? É isso aí. Isso foi bem difícil. Se você aí no caso ainda não conseguiu, não desiste não. Continua tentando. Até o próximo desafio.